Sei um cantador rico Cante e nunca sai do caminho Cantando com ele, contente fico Ele gosta muito do vinho Que há na ilha do Pico Eu quebro em que notas As conversas da terceira E que à frente não te ponte Para não cometes uma ajeleira E por favor andrem sacerdotes Esta ilha foi a primeira Vou te dizer um segredo Que é no frão ou no inverno Quando subis um peneido Lembra-te sempre do Pai Eterno Tu não estejas com medo Que ele não te manda para o inferno O que no fim acontece Cada um tem-se o pinhar Conforme o que ele parece Dei em palmas ao Sebastião Se aqui ao canhoto conhece Peço a estas pessoas calmas Que estão à minha beira Que estão à minha beira E olho para estas almas Há aqui tanta pessoa ordeira Dei uma grande salva de palmas Oh poeta da terceira Gosto de ouvir bater Palmas Senhor, duras senhores Até estou a agradecer Juro por mil amores Mas eu vou as ofrecer Aos vizinhos do calor Eu quero deixar aqui em nota Para este povo Perante este povo Tão cortês Vou descalçar Minha volta Para este povo Que aqui vês Muitas palmas Muitas palmas Para a volta E as outras são Para você E para finalizar E no fim E no fim Com alegria Pronto Eu me crevo Vou cantar Tenho sempre Tenho sempre boa cortesia E no fim E no fim E no fim E no fim Aplausos